Olá, meu nome é Heitor e no vídeo de hoje vou te mostrar como fazer a sombra queimada e o preto cromático, sem precisar utilizar a tinta preta. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final do vídeo que eu ainda te dou dicas de quanto é importante essas duas cores para sua pintura. Os materiais que eu vou estar utilizando é o amarelo permanente, o azul oceano e esse vermelho francês. Vou estar utilizando uma espátula e também essa paleta de vidro para fazer as mesclas. Uma das coisas que eu já quero te dizer é que todos os materiais estão na descrição do vídeo, inclusive os links desses materiais. E se por acaso você adquirir os seus materiais através dos meus links, isso ajuda bastante eu continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. Meu muito obrigado! Vou passar um pouquinho do diluente Eco da Corfix, justamente para poder fazer essas mesclas de tintas aqui e elas ficarem um pouquinho diluídas só, só um pouco. Bom, vou colocar aqui o amarelo claro permanente, esse amarelo é muito bonito mesmo, eu gosto bastante dele. Também vou colocar o vermelho francês, é um vermelho que tem uma pigmentação que eu gosto muito. E também o azul oceano. Todas as três cores são da Corfix. São as cores que eu uso para estudo aqui e também eu gosto bastante dessas cores. Bom, para fazer o sombra queimada eu preciso do verde. Eu estou sem o verde na minha paleta de cores, ou melhor, eu estou sem um verde com um tom que fique interessante para fazer o sombra queimada. Então eu vou fazer esse verde. Como eu não tenho ele na minha paleta de cores, eu vou fazer ele utilizando esse amarelo claro permanente e um pouco desse azul oceano. Então eu vou mesclando os dois devagarinho aqui, tendo cuidado para essa mescla ficar bem homogênea. Então quanto mais homogênea melhor. E aí eu vou começando a ver esse tom de verde e eu já noto que eu tenho que deixar ele um pouco mais escuro. Para isso eu coloco um pouco mais de azul oceano. E então eu começo a ver essa cor escurecendo um pouco mais e eu acredito que o tom para fazer esse sombra queimada tem que ser um pouquinho mais escuro ainda. Então eu vou colocar, aplicar um pouco mais de azul nessa mescla. Bom, aqui ele já está mais escuro, mas eu acho que ele pode ficar um pouco mais escuro ainda. Então eu vou acrescentar um pouco mais ainda de azul. E esse azul ele é um coringa aqui no atelier. Eu uso ele bastante para várias mesclas e aqui não poderia ser diferente. Eu vou colocar um pouco mais de azul porque eu quero esse tom de verde um pouco mais forte, um pouco mais escuro. E aqui eu acho que cheguei já na tonalidade que eu preciso, no valor dessa cor, desse verde, né? Eu acho que é isso aqui mesmo. Vou abrir um pouquinho na paleta para ver como é que ele está. É isso aqui. Então essa é mais ou menos a tonalidade que eu vinha buscando para que esse verde possa ser interessante para fazer o sombra queimada. Então essa é a tonalidade mais ou menos do verde que eu utilizo para que essa sombra queimada fique do jeito que eu gosto. Bom, agora vamos fazer a sombra queimada. E eu utilizo o vermelho para isso. O vermelho eu aplico também em porções bem pequenas, né? Nas porções ali bem pequenas do vermelho. E eu vou vendo essa cor ficando mais escuro conforme eu vou colocando o vermelho. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando, na verdade, um tom de marrom, né? Então ele vai acabar indo para esse lado mais marrom, mais terroso, mais de terra. Então o sombra queimada, na verdade, ele é utilizado na pintura, principalmente na pintura de paisagem, para fazer as sombras mais fortes ali da terra, ali próximo da terra, próximo da grama. Algumas sombras de vegetação muito importantes. E também, dependendo da forma que você utiliza, dá para fazer também a terra mesmo com ele. E eu, inclusive, já usei ele também no céu. Então várias vezes eu utilizo ele para fazer algumas pinturas de céu. Eu utilizo a sombra queimada porque ele me deixa o céu de uma forma muito interessante quando eu aplico ele um pouquinho de azul ou um pouco de branco. E eu acredito, a minha opinião sincera, é que a sombra queimada não pode faltar na sua paleta. Justamente por se tornar uma cor ali neutra, ele neutraliza um pouco dessa coisa do brilho, das cores mais iluminadas, vamos dizer assim. E quando você utiliza ele nesse tipo de mescla e pode jogar com ele, com aquilo que você quer dar à luz, a sua pintura vai se destacar ainda mais. Por isso que a gente utiliza ele, às vezes, nas sombras das árvores, que a gente faz aquele fundo da árvore. Porque quando eu for colocando as cores mais saturadas em cima, ele dá aquela ideia de profundidade. E isso é fundamental na pintura. Justamente porque você vai jogando ali a luz e sombra e dando aqueles volumes. Então o sombra queimada, realmente, eu não abro mão da minha paleta. Na minha paleta, ele tem que estar lá. E se eu não tenho ele, se eu não compro ele já pronto, eu prefiro fazer ele desta forma que nem eu estou fazendo aqui. E quando a gente faz a nossa própria paleta de cores, eu acho interessante por dois motivos. Primeiro, a questão que a gente está fazendo e está estudando. Estudando um pouco mais essa questão das cores em si. Quando a gente está mesclando, a gente está testando ali, a gente está encontrando novas possibilidades, que muitas das vezes é difícil de se encontrar num tubo de tinta já pronto. Outra questão é que a gente está colocando um pouco da nossa identidade ali, a gente está buscando no nosso ver, aquilo que a gente mais gosta, aquela tonalidade mais próxima do que a gente acha interessante para desenvolver os nossos trabalhos. Isso eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que está começando ou não, ou que já está há algum tempo na pintura, que ela vai começando a desenvolver ali a sua paleta de cores de acordo com os seus sentimentos ali, com os seus desejos, suas vontades, seus gostos. Isso é uma forma de fazer a tua própria assinatura e criar o teu estilo. Então eu acho bem interessante isso quando a gente tem essa oportunidade de fazer as próprias cores e ali colocar os sentimentos e toda a nossa visão na nossa paleta de cores. Então agora aplicando um pouco mais desse vermelho, eu acredito que eu vou chegar à tonalidade que eu estou buscando aqui, que é o sombra queimada. E o sombra queimada é como eu disse, é um coringa mesmo, vale muito a pena você ter na sua paleta e você vai ver o quanto é diferente, se você ainda não utiliza, vai ver o quanto ele vai te oportunizar de fazer belas pinturas. Eu acredito que ele está pronto já, eu acho que vai ser bem esse tom aqui. Vamos testar um pouquinho, testar num pedacinho de papel, vamos ver. Sim, eu acho que é isso aqui mesmo, exatamente. Bom, essa é a cor então que eu estava buscando, que é o sombra queimada. Deixa eu filmar aqui, deixa eu melhorar aqui a visibilidade dele. Esse é o tom, ele é um marrom, é um mais escuro assim. Esse é o tom que vai dar toda aquela sombra, todo aquele monte de possibilidades que a gente pode fazer dentro da nossa pintura. Agora eu vou tirar ele um pouquinho para o lado aqui. Eu vou aproveitar o momento, convidar você para se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, e marcar o sininho para receber os meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube. E também a curtir o vídeo, se você estiver gostando, e isso me ajuda bastante a continuar motivado a produzir conteúdo aqui para o YouTube. Meu, muito obrigado. Agora vamos fazer o preto cromático. Sombra queimada, na verdade, é a base desse preto cromático que eu utilizo, justamente para criar essa base, que eu vou fazer aqui, colocar um pouco do sombra queimada, certo? E vou acabar acrescentando aqui um pouquinho desse azul. E aqui existe uma coisa bem interessante para se falar, é que o azul que eu coloco é o azul ultramar, você pode utilizar outros azuis? Pode, pode utilizar outros azuis. Isso é uma das coisas que eu quero deixar claro também, o vermelho, você pode utilizar outros tons de vermelho. O amarelo também. O verde, e tirando aqueles que são muito claros, verde-limão, alguma coisa nesse sentido, você pode também experimentar outros verdes para fazer essa base aí para o sombra queimada. assim como fazer o sombra queimado como base para o preto cromático. Então a questão das experimentações, eu reforço, que é super importante para quando a gente está desenvolvendo uma pintura. Bom, e aqui o preto está ficando quase já no ponto, e eu quero já levantar aqui uma questão, é que se você aplicar mais azul no preto, ele vai te dar um preto cromático mais azulado. E isso às vezes é muito interessante quando você quer fazer uma pintura que ela exige ali aquele preto mais azulado, mais frio. Eu gosto porque dá um tom de mistério na pintura, eu acho muito legal. Esse preto cromático pode ser usado em diversos momentos, inclusive para as nuvens, se quiser. Para fazer o branco também com cinza, ele serve muito bem. Então o preto cromático é uma das cores mais legais, que eu acho assim, do que usar o próprio preto, o preto pronto. Então chegamos ao fim aqui, é exatamente esse o ponto do preto cromático que eu queria, essa aturação aqui, eu acho que ele ficou bem interessante. E eu vou mostrar agora os dois, você vê aquele anterior que eu fiz, que é mais o marronzado, e o preto cromático. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que possa utilizar na prática do dia a dia as informações que eu trouxe aqui para você. E eu quero te agradecer a sua presença, por ficar comigo até o final desse vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.